Os melhores momentos de Mazzaropi Onde está o engraçadinho? Os palhacinhos estão lá no palco O palhaço, dono do circo? Papai, nos deixou mal, dona Nilson Eles só queriam nos agradar Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo O senhor deve estar mesmo muito alegre Com tamanho e humilhação É isso mesmo Nós servimos de palhaços para vocês Papai, vamos para casa Ninguém pensou em ofendê-lo Você é o culpado de tudo o que está acontecendo Esse infinito casamento com um artista Só tem me feito passar vergonha Eu não admito que a senhora fale assim Não, deixa a véia para lá, vai Espera lá, rapaz O desentendimento é entre família E mal educada, por sinal Ora, quem fala? Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas Oh, chada cinco Quem é você para dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco Que deu nome à sua filha Ah, meu Deus Vou pegar a mão na cara dessa véia, Jack Vamos embora Nós nunca descemos a tanto Este não é nosso meio Repita isso outra vez Recolha-se a sua insignificância Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria Vou pegar a mão na cara da 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Chegou de carro, vem vindo pra cá. Vai lá pro seu quarto e não saia de lá enquanto seu marido não for embora. Vai. Eu quero falar com Cláudia. A Cláudia não tá. Ela foi pra São Paulo. Não é possível. O senhor está dificultando a minha reconciliação. O quê? Você quer voltar com ela outra vez? O passado tá morto, rapaz. Você não sabe o que é uma filha. É nosso sangue. E sabe o que você é? Um cachorro sem vergonha. Viu? Que iludiu minha filha com promessa que nunca cumpriu. Levou pra casa da sua mãe uma moça alegre, cheia de esperança. E hoje, o que resta? Uma mulher triste e desiludida. Eu não admito que o senhor me insulte. O quê? O que você vai admitir? Você não tem dignidade nenhuma. Você não podia nem estar dentro da minha barraca. O senhor precisa entender que Cláudia agora é minha esposa e não sua filha. Ah, qual que é a minha filhinha aqui? Ah, meu Deus. O senhor me diz que está, Cláudia, arrependo minha cabeça com uma pala. É a nossa senhora! É isso, Geraldo. Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco, Geraldo? Vamos se guardar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não se preocupem. Ela é que tá fora de perigo. Oh, doutor, quanto tempo ela ainda vai ficar no hospital? 15 ou 20 dias, ela já pode ir pra casa. Ai, doutor, eu tô me sentindo mal. Ai, eu tô me sentindo mal. Oi. 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 Oi, doutor, peraí. Peraí. Passa pra cá. O senhor pergunta se dói que eu mesmo aparto, viu? Ai. 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 Ué, que deu o óculos? Ai. 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 Ai.